Salve, salve, sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. Ainda no fim da semana passada, o camaleão Fernando Haddad ensaiou uma suposta autocrítica sobre a roubalheira ocorrida nos governos do PT. Faltou controle interno nas estatais, isso é claro. Diretores ficaram soltos para promover a corrupção e se enriquecer pessoalmente. E os dirigentes do partido, os próprios integrantes? Não, aí é pior. Se algum dirigente cometeu erro, garantido o amplo direito de defesa, mas se concluir que alguém enriqueceu, tem que ir para a cadeia, com prova. Traduzindo, o máximo de culpa que Haddad atribuiu indiretamente aos petistas foi não ter impedido os outros de cometerem crimes. Mas nem isso o PT aprovou. Integrantes da campanha avaliaram que o presidenciável vem adotando um tom que não reproduz o posicionamento oficial do partido. Trata-se de opinião pessoal de Haddad e de poucas lideranças que decidiram reconhecer falhas nos governos petistas. Na segunda-feira, Jair Bolsonaro foi visitar a tropa de elite da PM do Rio de Janeiro, o BOPE. Enquanto isso, Fernando Haddad mandava à cadeia seu preposto, tesoureiro do PT Emílio de Souza, para receber as ordens do criminoso Lula, condenado pela Lava Jato. Não é difícil entender por que Bolsonaro, com 59% no Ibope e no Datafolha, está 18 pontos à frente de Haddad, que tem 41%. Questionado sobre a ausência de Lula nas peças de campanha no segundo turno e a mudança de cores do material do vermelho petista para as da bandeira do Brasil, Haddad ainda respondeu, Traduzindo, Haddad elogia sua tentativa de se descolar das imagens do PT e de Lula como um ato de responsabilidade para evitar a vitória de Bolsonaro. Se o petismo deixa Haddad isolado, ele é responsável o bastante para isolar o petismo. A estratégia se escancarou em sua propaganda de TV, na qual ele disse Traduzindo, Haddad tenta convencer o eleitorado de que sua campanha nada tem a ver com o partido do Mensalão, do dossiê dos aloprados, do Petrolão, do financiamento de ditaduras socialistas com dinheiro do BNDES, das fraudes fiscais e de outros tesoureiros e ex-ministros presos. Mas sim com o desejo de mudar para melhor o país. No caso, esse mesmo país que os 13 anos de governos do PT deixaram na pior, sem que os petistas pedissem desculpas. E foi exatamente isso que o senador eleito do PDT, Cid Gomes, irmão de Ciro e aliado do PT, disse na cara dura para uma plateia de petistas. Tem que pedir desculpas, tem que ter humildade, tem que ter humildade e reconhecer que fizeram muita besteira, porque aparelharam as repartições públicas, porque acharam que era dono de um país e o Brasil não aceita ter dono. O Brasil é um país democrático, é para fazer faz de conta, eu faço faz de conta. Lula está preso, babaca. O Lula está preso. O Lula está preso. E vai fazer o quê? Isso é, isso é, o PT. E o PT desse jeito merece perder, para rimar, só para rimar. Bom, muito bem, muito bem. Babaca vai perder a eleição, é isso aí, é esse sentimento que vai perder a eleição. A frase de Cid, o Lula está preso, babaca, virou hashtag e fez a festa nas redes sociais dos apoiadores de Bolsonaro, que ainda usou em seu programa eleitoral o vídeo das críticas do PDTista ao PT. Resultado, Cid tentou barrar no TSE o uso das imagens pelo PSL, mas o ministro Luiz Felipe Salomão negou o pedido. Petistas ainda convenceram Cid a gravar um vídeo de apoio a Haddad, mas o estrago para a campanha já estava feito. Com tudo que penso e diante de tudo que falei, não é correto o que fez o outro candidato, usando imagens minhas, editadas, sem minha autorização. Que não fique nenhuma dúvida, neste segundo turno, Haddad é o melhor para o Brasil. Votarei no Haddad no dia 28. O TSE também determinou que o PT interrompesse qualquer divulgação, informando que Bolsonaro tenha votado contra a lei brasileira de inclusão, voltada para deficientes. Os advogados de Bolsonaro apresentaram provas de que ele votou a favor da lei, e o presidenciável explicou nas redes sociais que só votou contra uma emenda que tentava criar uma subclasse dentro de pessoas com deficiência só porque são LGBT. Ele disse, A inclusão é para todo mundo, não interessa a opção sexual. Nós e um montão de gente votamos contra esta deformação do projeto. O TSE, por outro lado, determinou a remoção de vídeos publicados no Facebook e no YouTube, nos quais Bolsonaro criticava a suposta distribuição pelo Ministério da Educação, a escolas públicas de um livro dentro do chamado Kit Gay. O Kit fazia parte do projeto Escola Sem Homofobia, que Bolsonaro atribui a Haddad, ex-ministro da Educação, e que, segundo a decisão, não chegou a ser executado pelo MEC. A campanha de Haddad pediu a remoção de 42 links, mas a ordem de retirada do ar se restringiu a apenas seis, nos quais Bolsonaro dizia que o livro era distribuído. Sobre vídeos do Kit Gay, vale lembrar que, em 2011, Jean Wyllys disse que o Ministério da Educação estava sendo covarde em suspender o material e que Haddad foi obrigado a recuar. Por falar em recuo, o FHC disse que sua porta de diálogo com Haddad está enferrujada e que acha que a fechadura é enguiçô. A população hoje, cada um vota à vontade. O peso que os partidos têm hoje é relativo. As pessoas estão tomando hoje posição independentemente de apoio. A pesquisa do Instituto Paraná, encomendada pela revista Cruzoé, mostrou Bolsonaro com 60,9% das intenções de voto, mais de 20 pontos à frente de Haddad, que tem 39,1%. Pelo visto, a conversão da comunista Manuela Dávila, que mostrou sua intimidade com o cristianismo, escrevendo Evangelho com acento no E e LI em vez de LH, não está ajudando a chapa petista. O jeito para o PT, então, foi depositar todas as esperanças em uma matéria de quinta-feira da Folha sobre o suposto disparo de mensagens de WhatsApp contra o PT com financiamento privado. O partido apelou para o tapetão, entrando no TSE com pedido de investigação contra a campanha de Bolsonaro, sem que houvesse surgido provas que sustentem a acusação, muito menos qualquer vínculo direto do candidato do PSL com o episódio relatado. Os petistas também pediram busca e apreensão de documentos na Havan e na casa de Luciano Hang, dono da rede varejista citada pelo jornal. E ainda que Bolsonaro seja declarado inelegível por oito anos, não é piada, querem um tapetão válido não só para esta eleição, mas também para as próximas. O dono da Havan negou o financiamento e afirmou que processará a Folha. Eu consegui a primeira declaração de Bolsonaro sobre a reportagem. O Felipe, eu não tenho controle de ser empresário simpático a mim fazendo isso. Eu sei que é ferialização, mas eu não tenho controle, não tenho como saber e tomar providência. Pode ser gente até ligada à esquerda que diz que está comigo para tentar complicar a minha vida, me denunciando por abuso de poder econômico. Depois, Bolsonaro comentou nas redes que o PT não está sendo prejudicado por fake news, mas pela verdade. E o presidente do PSL, Gustavo Bebiano, atribuiu o caso ao desespero petista. Estão tentando criar um fato político qualquer. Quem entende de caixadores, de dinheiro roubado, de assaltar os cofres públicos para fins pessoais e partidários, é o PT. Mas nada demonstrou mais o desespero do que a acusação de Haddad de que Bolsonaro criou uma organização criminosa de empresários. O jornal comprova que o meu adversário, Jair Bolsonaro, o deputado há 28 anos, organizou, criou uma organização criminosa de empresários que, mediante Caixa 2, dinheiro sujo, está patrocinando mensagens pelo WhatsApp mentirosas. Nós vamos pedir providências para a Justiça Eleitoral e para a Polícia Federal para que esses empresários corruptos sejam imediatamente presos para parar com essas mensagens de WhatsApp. Já tem nome de empresário, já tem nome de empresa, já tem contrato, valor pago, mediante Caixa 2, o que é crime eleitoral. É curioso como Haddad não reconhece provas confirmadas pela Justiça contra Lula, mas toma como prova contra Bolsonaro uma denúncia de jornal que não tinha provado nada. Havia até uma expectativa geral de que a Folha, na sexta-feira, mostrasse algum papelzinho comprovando a compra clandestina de mensagens pela campanha de Bolsonaro. Mas o jornal destacou na capa apenas a declaração que Bolsonaro me deu e explorou nas páginas internas a opinião de especialistas. O WhatsApp, no entanto, enviou notificação extrajudicial para quatro agências citadas pelo jornal, determinando que parem de fazer envio de mensagens em massa e de utilizar números de celulares obtidos pela internet. A empresa também baniu as contas de WhatsApp associadas a essas agências. O WhatsApp informou ainda ter banido proativamente centenas de milhares de contas durante o período das eleições no Brasil. E mais, temos tecnologia de ponta para detecção de spam que identifica contas com comportamento anormal para que não possam ser usadas para espalhar spam ou desinformação. Ou seja, a histeria do PT sobre o efeito da propaganda mentirosa no WhatsApp é apenas propaganda mentirosa. Só falta dizer que mensalão, petrolão, dossiê dos aloprados, fraudes fiscais, financiamento de ditaduras e 14 milhões de desempregados eram só fake news de WhatsApp. De resto, o presidente Michel Temer foi indiciado pela Polícia Federal na conclusão do inquérito dos portos por corrupção passiva, ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A PF diz que o esquema de corrupção era liderado por Temer há mais de 20 anos, desde a época em que era deputado federal por São Paulo. No relatório final, que tem mais de 800 páginas, o delegado Kleber Malta Lopes afirma que é possível concluir que há elementos concretos e relevantes no sentido de que a edição do decreto buscou atender interesses de empresas portuárias ligadas aos agentes políticos Michel Temer e Rodrigo Rocha Loures. E ainda que o decreto questionado poderia permitir um novo período de influência no setor portuário pelo investigado Michel Temer e seus aliados políticos. Sua filha, Maristela Temer, também foi indiciada e a PF pediu a prisão do coronel João Batista Lima, amigo do presidente. No furacão do segundo turno, no entanto, Temer tem passado quase despercebido. Esse é o Resumão Antagonista com o Melhor da Semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.